Segundo a Samuel, capítulo 9, versículo de número 13. Então, Efibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei. Eu sei que muita gente está acompanhando desde o início da Rádio Nova de Paz, aliás, desde o início da semana na Rádio Nova de Paz, essa programação. E eu tenho aqui feito um esforço para levar essa palavra e deixar você alimentado e continuar todo dia falando um pouquinho sobre ela. Porque se você ouvir de novo, isso vai fixar o seu aprendizado, o seu entendimento sobre a palavra. E quem nunca ouviu, vai ouvir também. Então, eu faço aqui um feedback da palavra, né? Lembro a você o que nós já ouvimos, o que nós já aprendemos, o que nós já recebemos, e aí a gente dá continuidade. Eu quero dizer a você, amado, amada do Senhor, que quando Deus decide abençoar, Ele abençoa e pronto, tá? Que você não precisa ficar preocupado com quem está tentando colocar o pé aí na tua bênção. Quando Deus quer abençoar, Deus não vai nem olhar para os teus inimigos que estão levantando contra você. Quando eu digo não vai olhar, é que Ele não vai se importar. Porque para Ele não faz diferença. Para Ele não faz diferença quem quer atrapalhar. Para Ele não faz diferença também quem não está gostando. Para Ele não faz diferença também quem está fazendo cara feia para você. Não faz diferença para Deus. Quando Ele decide abençoar, Ele abençoa e pronto. E foi assim que Ele fez com Mephibosete. Talvez você diga, que nome estranho, que nome diferente é esse, Clarice? Eu nunca ouvi falar nesse Mephibosete. Na Bíblia eu já ouvi falar de Esté, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, Pedro, João, de Jesus, obviamente. Mas Mephibosete ainda não. Pois bem, deixa eu meditar com você nessa história. É uma história linda. Desde a primeira vez ainda na minha juventude, quando eu vi essa história de Mephibosete, eu fiquei encantada. Mephibosete era neto do rei Saul. Um menino que nasceu com toda a saúde. Um menino que tinha tudo do melhor dentro do palácio. Neto de um rei, filho de Jônatas. Um menino que comia do melhor, tinha o melhor atendimento médico. Tinha todo o conforto, todo o luxo, toda a pompa, melhores roupas, melhores calçados. Esse era Mephibosete na sua infância. A Bíblia me conta, agora em 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4, que Mephibosete, com 5 aninhos, ele sofreu um grave acidente. Seu pai, Jônatas, seu avô Saul foram mortos pelos inimigos. E aí, amado, amada do Senhor Jesus, aquele menino com 5 anos de idade, ficou completamente desamparado. A mulher que cuidava daquela criança, Mephibosete, aquela ama, aquela empregada, aquela babá. Ela abraçou o menino na tentativa de correr com ele para protegê-lo. Mas naquela euforia, toda aquela agonia de se esconder, de correr, de fugir. A Bíblia me conta que ela com tanta pressa correu que deixou o menino cair. E aí o menino, ele quebrou os dois pés. E agora estava com 5 aninhos, Mephibosete, sem pai. Que história triste, né? Sem herança. Um aleijado. Sem reino. Havia perdido tudo que ele tinha. Imagine só uma criança agora com as suas perninhas, seus pezinhos quebrados. Imagine agora ele procurando seu pai, procurando seu avô. Procurando todo o luxo, toda a pompa do palácio. E assim, sofrendo com tudo aquilo. Um menino que corria agora já não pode mais andar. Um menino que tinha tudo agora não tinha mais nada. E aí ele... Passa a viver em Lodebar, que é uma terra... Triste, uma terra de esquecimento. Uma terra onde ninguém gostaria de estar. E aquele menino cresce em Lodebar. Aquele menino se torna homem em Lodebar. E aí, amado, amada do Senhor Jesus, eu já começo aprendendo que o nosso Deus, Ele tem muito interesse em nos abençoar. Você sabia que Deus, Ele quer abençoar você? E eu não faço questão de deixar de repetir isso aqui. Eu vou continuar repetindo pra que você possa deixar isso aí cravado no seu coração e na sua memória. A verdade é que Deus quer te abençoar. Ter essa porta aí que você quer que seja aberta? Deus, Ele quer abrir portas até maiores pra você. Deus quer fazer coisas grandes, coisas inimagináveis, que você nem entende, nem acredita, nem imagina. Pra Deus, você ainda tá pedindo muito pouco. Porque a tua causa pra Deus, ela é muito pequena. O nosso Deus, Ele é Deus de coisas grandes. Deus, Ele primeiramente, aqui na história de Mephibosete, Ele faz questão de mostrar pra mim, olha Clarissa, olha como o meu coração é bondoso. Deus está falando pra você nessa manhã, dizendo assim, minha filha, olha como o meu coração é bondoso. Olha como eu movimento o universo pra abençoar você. Aleluia! Agora tem um tempo. A Bíblia me revela que tudo tem um tempo lá em Eclesiastes. Mas Deus está dizendo, eu repito, olha como eu movimento o universo pra abençoar você. Olha como eu movo o coração das pessoas pra abençoar você por amor a ti, meu filho, minha filha. Eu acho lindo quando o Davi, ele começa a ficar com o coração atribulado, perturbado mesmo. Tentando fazer algo por alguém que ele nem conhecia. Por alguém que ele nem lembrava. Eu não sei, eu só preciso honrar a memória de Jônatas e de Saul que morreram. A Bíblia me conta que Davi começa a indagar agora a existência das pessoas da família real. Ele tinha prometido a Jônatas que ele seria fiel a Jônatas, que iria ajudar sua família. E agora eu olho Davi simplesmente pensando em Jônatas e Saul. Quem será que moveu o coração de Davi? Aleluia! Quem será que foi lá e quem sabe por algumas noites tirou o sono de Davi? Pra dizer assim, Davi! Tu estás aí no palácio, Davi, mas tem um servo meu que está em Lodebar, Davi. E eu não quero que ele permaneça em Lodebar, porque eu amo, eu quero abençoá-lo. Aleluia! Eu imagino Deus deixando Davi encucado. Deus deixando Davi pensando naquilo o tempo todo. Eita! E aí eu começo a olhar pra minha vida. E eu começo a ver as vezes em que Deus moveu o coração de muitos pra me dar vitória. Eu começo a ver as vezes que eu olhei pra algumas situações e eu disse isso é impossível de acontecer. Mas Deus fez lá. Deus foi lá e fez o que era bom se tornar ruim. E o que era ruim se tornar bom. Não duvide que Deus fará o mesmo por você. Ele move o coração de alguém. Quem está dormindo acorda, quem está acordado dorme pra sonhar. Alguém te lembra, alguém se lembra do teu nome sem você menos imaginar o que é que houve. Começa a pensar em você. Começa a entender algumas coisas que outrora não entendia. E aí você diz, o que é que está acontecendo? Mas você não vai precisar ficar explicando nada. Você só vai precisar confiar, descansar e se alegrar no Senhor, porque Ele fará maravilhas. Aleluia! Deus vai usar pessoas, creia nisso. Creia nisso, Mephibozete. Tá aí achando que foi esquecido por Deus? Foi nada? Alguém vai se lembrar de você. Por conta do teu Deus que foi lá. E fez com que alguém se lembrasse. Aleluia! Você vai se lembrar dessa palavra que eu estou te dizendo aqui nessa manhã. Isso aqui não é nada pra Deus. Deus sopra teu nome aos ouvidos de alguém. Aleluia! Deus sopra teu nome aos ouvidos de alguém. De alguém importante. De alguém que pode fazer o que você não pode. De alguém que pode falar. De alguém que pode falar aquilo que você não sabe falar. Aleluia! 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 De alguém que tem aquilo que você não tem. De alguém que pode abrir aquela porta que você não conseguiu abrir aqui na terra. Deus vai soprar seu nome no ouvir de alguém. Segura essa palavra agora. Deus está movimentando o universo ao teu favor. A palavra de Deus me revela. E ela é muito firme quando ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você consegue sentir aí tudo se movimentando ao seu favor? E quando eu falo isso, talvez você entenda, ah, tudo vai cooperar pra eu ficar rico? Tudo vai cooperar pra que eu tenha felicidade completa em todas as áreas da minha vida? Tudo vai cooperar pra eu ter um carro novo? Pra eu conseguir aqui o que eu quero conseguir? Não, amado. A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para o que você quer que aconteça. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. E talvez o que você pensa que é bem, entende? Não é bem, é mal. Mas Deus está dizendo, o teu bem eu cuido. O teu bem eu trabalho. O teu bem eu faço. O teu bem eu estou trabalhando pra que aconteça. Isso é Deus falando com você? E tá lá Davi agoniado, tem alguém da família de Saúl. Ziba, vem cá, eu lembrei do nome de um servo dele. Ziba, 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 vem cá Ziba. Tem alguém vivo? Tem. Quem? Mephi Bozete. Quem é Mephi Bozete? É Mephi Bozete um aleijado. Ah, Davi. É um ninguém, é um nada. É um incapacitado, inválido. Tá lá, em Lodebar, lá na casa de Mequim. Ninguém conhece assim. Ninguém sabe de nada. É um imprestável. Não dá pra estar aqui no palácio. Porque antigamente, é... Pessoas que tinham alguma incapacidade física eram completamente desprezados. Os aleijados viviam à margem da sociedade. Hoje nós temos uma situação completamente diferenciada. Uma pessoa que tem uma dificuldade física, as empresas, elas são obrigadas a contratar. Tem ali uma abertura grande pra que essas pessoas possam trabalhar. As pessoas têm aí visibilidade, não é? Os governantes trabalham pra que essas pessoas sejam incluídas. Ainda que, obviamente, a gente não tenha, não é? Vamos dizer isso, um resultado satisfatório em relação a isso. Mas a gente sabe que é bem diferente de antigamente, quando as pessoas eram completamente desprezadas. Não tinham auxílio. Vivia mesmo no sofrimento, na terra de humilhação, como diz aqui a história de Mephibosete. E Ziba fez questão de lembrar disso. Olha, Davi, isso aqui nem sonho dá pra viver aqui no palácio. Nem sonho ele deixou de ser filho do rei, de ser neto do rei, porque ele é aleijado. Olha só. Mas Davi sabia que o sangue real continuava correndo ali nas veias de Mephibosete. Não era porque ele agora tinha quebrado as perninhas com os cinco aninhos que o sangue dele havia deixado de ser real. É exatamente assim que Deus olha pra gente. Tem sangue real correndo nas tuas veias aí? Você é filho de Deus? Você é filha do rei? Não é porque você tá com suas pernas quebradas aí, desempregado? Não é porque você tá aí sofrendo uma traição no seu casamento? Não é porque você tá nessa luta com seus filhos? Nessa enfermidade? Que o sangue azul parou de correr nas suas veias? Não. O Senhor Jesus está dizendo, você é meu filho, amado. Tá passando uma dificuldade, mas não deixou de ser filho. É filho do rei. É filha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É importante do mesmo jeito. Outra coisa que eu aprendo aqui, é que sempre vai ter alguém pra mostrar o meu defeito. Sempre vai ter alguém pra mostrar o meu defeito, mas Deus, Ele não olha os meus defeitos. Aleluia. Quem sabe, com o longo do tempo, você atravessou aí esse mar de dificuldades, ficou aleijado também, se sente inválido, incapacitado. O mundo faz questão de mostrar que você é um incapacitado. Você também vive autoafirmando isso. Pra você mesmo, afirmando pra você mesmo. Eu sou incapacitado. Eu não consigo. Não tem mais solução pra minha vida. Vai ser tudo assim daqui pra frente. Nada de especial vai acontecer. Talvez você esteja nessa posição aí de Mephibozete. Eu quero dizer a você que Deus não olha você como você se olha. Deus não olha você como você se olha, tá? Você tá enganado. Mas Deus, Ele não se engana. Deus, Ele sabe quem você é e Ele sabe como Ele quer te usar poderosamente. Ele sabe os teus os teus desejos, Ele sabe as tuas inclinações. mais do que tua mãe, ó. Que a mãe conhece a gente até mais do que a gente mesmo. Que Deus conhece muito mais o que você sente. Essa minha filha, Ele fala, ela tem isso aqui, mas ela tem isso aqui. Eu vou usar isso aqui, essa habilidade dela, que ela nem sabe que tem. Ela pensa que é fraca, mas ela é forte. Ela pensa que ela não vai, mas ela vai. Ela pensa que ela é frouxa, mas ela é corajosa. quando ela aprender a se colocar à minha disposição. Aleluia! Isso é Deus falando com você. Quando ela aprender a se colocar na minha vontade, quando ela aprender a se agarrar comigo, para ir para as batalhas da vida. Ela é vencedora, vitoriosa, em todas as áreas. Ela vai parar de deixar de se sentir perdedora. Ela vai parar com essa baixa autoestima. ela vai parar de olhar para a sua condição de aleijada. Aleluia! E ela vai passar a comer na mesa do rei. Eu olho que Befe Bozé tinha uma autoestima tão baixa, que quando ele fala aqui com o Davi, ele diz que ele era como um cachorro morto, um cão morto. Que forte, né? Imagine alguém que se olhava desse jeito. Eu sou como um cão morto. Meu Deus, se a pessoa se comparar com um cão, já não é coisa boa, né? Eu amo cachorro. Mas, claro, obviamente, sabe que cachorro é um bicho que vive de todo jeito, né? Come comida estragada, vive no meio da rua latindo, rabugente, cheio de pulga. e ainda se comparar com um cachorro morto. Esse era o sentimento de Befe Bozete. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar uma coisa para você. Não deixe esse sentimento te dominar. Não deixe essa sensação de miséria, de ser um ser imprestável te dominar. Você é útil. Você é importante. Muita gente precisa de você. Viu? Você não é apenas uma dona de casa, como você vive dizendo aí. Eu sou a empregada dessa casa, né? Você está braba aí porque tem um monte de serviço para fazer. Eu sei bem o que é isso. Tem hora que dá raiva mesmo, né? Que a casa não para de cobrar da gente serviço das mulheres. E você vive dizendo assim, ah, eu só sou a empregada para o meu marido, meus filhos, né? Deus está dizendo a você, você não é só empregada. Você é um referencial como mulher dentro dessa casa. Você é uma influenciadora dentro dessa casa. Seus filhos estão olhando para você, mulher. E eles vão reproduzir quem você é nessa jornada aqui na terra, tá? Ah, na igreja eu só vou lá no domingo. Não sou ninguém. Deus está olhando para você e dizendo assim, eu vou te usar. Eu quero te usar. Se coloque dentro da minha vontade. Aleluia. Você é pai de família. Você é homem. Você se sente assim. E sabe, você tem essa sensação aqui de uma fibozete. Eu queria tanto dar o melhor para a minha família. Eu queria tanto colocar tudo dentro de casa. Mas eu só tenho esse empreguinho. Esse empreguinho aqui que tem muito homem com esse sentimento, viu? Muito homem mesmo. Com esse sentimento de ser um emprestável. E vai levando a vida com a barriga. E acha que a mulher também é só empregada dentro de casa que tem que fazer o que ela tem que fazer. E cada dia mais está afundando nos seus próprios sentimentos bebendo um veneno que ele mesmo está produzindo. Talvez você não tenha o emprego dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, a vida que você sempre sonhou. mas você é um sacerdote, homem, dentro dessa casa, viu? Casinha pequena, tem umas goteirinhas aí, está precisando de reforma, a dispensa está com você, você quer? Mas você não deixou de ter o sangue azul de filho do rei. Você é o sacerdote, o seu representante de Deus dentro dessa casa. Você não é coisa fraca não, viu? Você ainda não entendeu quem você é aqui na terra, homem. Você ainda não entendeu a sua importância. Você é um influenciador para os seus filhos, de homem de Deus, de provedor, de condutor para a salvação da tua casa. Entenda, grande é a tua responsabilidade. Está com as pernas quebradas, só olha para as pernas quebradas, só olha para as dificuldades, só olha para os problemas. Mas Deus está dizendo assim, olhe como eu olho para você. O que você pensa sobre você, o que você vê em relação a você, é completamente diferente do que eu vejo, diz o Senhor. Escute, essa palavra, ela precisa nortear a sua vida. Você é importante para Deus, para a sua família e para essa sociedade. Não é porque você não alcançou aquilo que você queria, não é porque você não tem aquilo que você quer ter, que você precisa ficar se martirizando, se achando nada, não. Isso é Deus que está falando com você nessa manhã dizendo, homem, mulher, te levanta, tem muita coisa grande que eu vou fazer através de você que foge da tua lógica, que foge da tua racionalidade, que foge do que é material, visível, palpável, entende? É só me fibozete, um aleijado, me fibozete diz, eu sou como um cão morto, mas Davi ele diz, traz ele para cá, isso é Deus mostrando que além dele ter um coração disposto a abençoar, isso é Deus mostrando que além dele não olhar as tuas limitações, além dele não olhar para as tuas pernas quebradas, sabe? É Deus mostrando que chega uma hora amada, que ele simplesmente muda tudo, e aí é quando eu descanso, e aí é onde você tem que descansar, entende? E simplesmente confiar que vai chegar um momento em que o nosso Deus ele vai mudar tudo, e eu não estou dizendo que ele vai fazer o que você está pensando que ele vai fazer, eu não estou dizendo que vai acontecer o que você está sonhando que aconteça, não, mas ele vai mudar tudo, agora eu te garanto que é muito melhor do que aquilo que você pensa e quer, esse é que te garanto, é o que Clarissa? Aí você está forçando a barra porque eu não sei, mas eu te garanto que o que Deus tem para você é muito melhor, é muito maior do que aquilo que você pensa que ele vai fazer, você crê, toma aposta essa palavra. Então o rei mandou buscá-lo, quando Mefibozete, filho de Jonatas e neto de Saúl, chegou, olha que cena linda aqui, o aleijado, meu Deus, que história, diante do rei agora. Aquele que pensava que a vida ia terminar desse jeito, mudança radical, você crê que Deus vai fazer uma mudança radical, meu irmão? Você crê que Deus vai fazer uma mudança radical, minha irmã, nessa história? O neto de Saúl chegou, ele se ajoelha agora, encosta o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito, aí Davi diz, oh, Mefibozete, ele responde as suas ordens, senhor, ele diz, Mefibozete, não fica com medo, não, eu serei bondoso com você por causa de Jônatas, o seu pai, eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saúl, e você sempre comerá a minha mesa, Davi fez aqui o que Jesus faz por nós, aleluia, 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 eita, Deus, Deus, ele dá aquilo que a gente não merece, Deus, ele olha para a gente com olhar de amor, com olhar de justiça, porque era justo Davi dar ali, a Mefibozete, o que era dele, do papai dele, do vovô dele, Saúl, aleluia, 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 olha que coisa linda, ô Mefibozete, eu vou te dar as terras do teu pai, você não vai mais viver na miséria, você não vai mais viver na terra do esquecimento, Mefibozete, agora você vai ter comida boa para comer, cama confortável para dormir, você vai ter empregados, Mefibozete, a tua história vai mudar radicalmente, e aí a gente vê ele recebendo as terras, a herança do pai dele, ele recebendo também a honra, a bênção de se sentar sempre à mesa do rei, aleluia, talvez você se ache um indigno, aleluia, mas o nosso Deus, ele faz aquele humilhado ser exaltado, você crê que Deus vai te colocar em lugares altos, para que o nome dele seja glorificado, você crê que um dia você vai se sentar a uma mesa, você vai olhar o seu redor e você vai dizer assim, eu não mereço estar aqui, eu acho que eu estou sonhando, você vai sentar numa cadeira, você vai sentar num lugar em que você vai dizer, nunca imaginei estar nesse lugar, Deus vai abrir uma porta que você vai entrar, e você vai exclamar, só poderia ser mesmo o Senhor quem fez isso, é Deus mostrando aqui na sua palavra, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, aquilo que pensamos, aquilo que esperamos, Ele faz mais do que tudo aquilo que nós pedimos, Aleluia! Eu imagino aqui, Davi na mesa, a mesa de rei, que era uma mesa grande, uma mesa que tinha comida boa, fartura, vinho, talvez minha filha Bozete nunca tinha provado de um vinho bom, eu imagino ali os filhos de Davi sentados, Salomão, Absalão, Amnon, Tamar, e imagina ali, Befe Bozete, chegando com as muletas dele, para se sentar na mesa do rei, e ele olhando para aquela mesa ali, farta de comida, e ele olhando para o lugar de honra dele, esperando ele, esse é o amor de Deus, esse é o amor de Deus, eita, minha filha Bozete, pega as muletas, se levanta, vai lá te sentar, para comer do bom, para comer do melhor, para tomar do vinho bom, porque agora ele está sentado, na mesa do rei, sentado à mesa do rei, sentado à mesa do rei, lugar de honra, Aleluia, 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 Amado, amada, Deus tem um banquete espiritual, para cada um de nós, e Deus, Ele deseja nos dar o melhor, o melhor dessa terra, Deus tem o melhor para cada um de nós, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos desejos, Deus conhece os nossos anseios, e assim como Ele honrou a minha Fibosete, Ele quer honrar as nossas vidas, Ele quer honrar você, não se esqueça nunca, que o coração de Deus, Ele é totalmente inclinado, para abençoar você e a mim, que Ele não olha para os nossos defeitos, Ele não olha se você é manco, aleijado, Ele não olha, e por fim, chega uma hora que Deus, Ele muda tudo, e é mudança radical, creia nesta palavra, creia que haverá uma mudança radical, em nome de Jesus, eu quero orar com você agora, são exatamente nove horas, mais dezessete minutos, na sua nova de paz, deixa eu te pedir para você chamar mais alguém aqui, para orar conosco, chama mais alguém, para estarmos juntos falando com Deus, nesse momento de oração, eu quero apresentar o seu pedido, que você já deixou aqui nas redes sociais, tem muita gente aqui deixando o pedido de oração, e ainda dá tempo de você deixar o seu, registra aí, pedido de oração pela sua família, crescimento espiritual, libertação, porta de emprego, e nós vamos orar, eu quero que sempre que o desânimo bater a sua porta, sempre que você olhar para as suas pernas quebradas, e dizer assim, quando eu falo de perna quebrada, eu falo de, um problema que já vem se estendendo por muito tempo, e que você acha que vai ser assim, para o resto da vida, e o desânimo fica assim, às vezes ele entra, às vezes você deixa ele entrar, mas ainda que ele entre por algumas vezes, repreenda-o em nome de Jesus, e eu quero que todas as vezes que ele bata a sua porta, simplesmente você diga, Deus vai mudar a minha história, e que você esteja convicto disso, que o meu Deus, o seu Deus, é o mesmo Deus de Mephibozete, é o Deus que move os corações das pessoas, pela minha causa, é o Deus que não olha para as minhas pernas quebradas, é o Deus que tem um coração disposto a me abençoar, porque ele é Pai, ele é amor, e é o Deus, que muda tudo, de um momento para o outro, e radicalmente, e fora da lógica, ele muda, pode ter certeza disso, e para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro,